Isso vem de uma ideia de querer começar de novo e correto. Esse aqui vai ser um local de destino. Elaboramos uma planilha de termos rápido aqui. Precisamos de dinheiro. Dá pra desligar essa porcaria, por favor? Como é que ele te deixa louco? Eu não ligo. São só ajustes, não uma reforma. São ajustes e uma reforma. Jack vai levar seis meses pra abrir. Seis meses? E isso sendo... Sendo confiante? Sendo pretencioso. Loucos. Ainda pensando no menu do caos? Sim, menu do caos, mas considerando. Horrível. Temos que recomeçar. Tô tentando começar de um lugar de positividade. O tempo tá acabando. Vamos enviar vocês pra uma escola de culinária. Tem um monte de Sidneys por aqui. Não olhe nos olhos deles. Na verdade, precisamos de cinco dias. Não dá nas sextas e sábados. Quando posso falar com o chefe? Tá falando. Oh. Mô, olha, não surta e chama a mamãe. Mãe. Você vai chamar a mamãe? Mãe, mãe. Vai chamar ela? Ela não pode te ouvir. Sim, querido. Tô supervisionando. Supervisionando o quê? Você consegue, querido? Sim, chefe. Passando. Como tá sua vida, Bersato? Abrir um restaurante. Tem que ser firme todos os dias. Tem que controlar as coisas. Eu ainda... Eu amo o nome. Você não lembra do nome? É claro que eu lembro o nome. A gente não disse o nome pra ninguém. Com certeza você me disse o nome. Como você se lembra do nome? Com a camisa de sanduíche original. Foi erro de impressão. Item de colecionador.